Viva Portugal, mãos e mãos no ar, vamos lá dançar Ouvirão, o banheiro, o solão, o duro, vamos marar Vamos para a festa, noite bestial Viva Portugal, viva Portugal Viva Portugal, viva Portugal, viva Portugal Mãos e mãos no ar, vamos lá dançar Ouvirão, o banheiro, o solão, o duro, vamos marar Vamos para a festa, noite bestial O que é isso? E não sejas marota Só quero dar-te um beijo no canto da tua boca Dá cá, dá cá, dá cá E não digas não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Dá cá, dá cá, dá cá E não sejas marota Só quero dar-te um beijo no canto da tua boca Foram em barcos à vela Mastres e guíros no ar Com a bandeira mais bela Que rompem caminhos no mar Quantos caminhos romperão Pela terra e pelo mar Quantas batalhas vencerão Tão bom poder se dar Lutarão como é o abismo Heróis de terra e mar Ao tanto do patriotismo Quanto aos que nós baixar, baixar Beijo com a cimeira Fulho de direção Ruído com a bandeira Prestígio com a lutar Tão de sangue derramaram Numa ansia de vencer Muitas vidas se apagaram Para a mãe pátria nascer E nós crescemos em memória Conquistadores por conta Arquilo de uma história Padrões da minha nação Lutarão como é o abismo Heróis de terra e mar Tão grande, confio e fismo Quanto aos que nós baixar, baixar Beijo com a cimeira Fulho de direção Lutarão como é o abismo Prestígio com a luta Prestígio com a luta Prestígio com a luta Lutarão como é o abismo Lutarão como é o abismo Fazendo um patrinho de risco, contra os calhórios marchar, marchar. Beijo numa celeira, luto de defesação, ruído de uma montanha, vestígio de uma nação. Lutaram contra o abismo, que hoje não devem levar, com grande patrinho de risco, contra os calhórios marchar, marchar. Beijo numa celeira, luto de defesação, ruído de uma bandeira, vestígio de uma nação. E aí, com força, vem. Agora um tiroir à minha maneira, quero ouvir as suas voces todas a cantarem comigo, está bem? Está bem ou não? Vem, sim, está a cinza открыlinha, de volta que está aqui no meu CHO. Vem, sim! É isso aí, lá! Vê-me, o idade do mal, é a gente sentar-nos os dois na esquina de cera, e me saía o fluxo de sol e dólar. Vê-me, o idade do cera, e me saía o sol e dólar. Lá no cima está o bollito, é o idadeро, e nos constróis, e no lo sozinho, é o idadeiro, e no chão o fogo de fogo. O rico põe a mama, a chiveira, a ceia, a banheira, a pateira, e balaca, e malano. O que é isso? Lá em cima está aquele que trabalha A irmã eま torre o lugar Lá em cima está aquele que trabalha E a irmã está aquele que não A cada vez em cima o João tem cada noite Ai, vai ficar no velho destino Ai, vai ficar no velho destino A o velho homem sempre quer a parte do outro Todos querem ter dinheiro mas não querem trabalhar Todos querem ter dinheiro mas não querem trabalhar Para muito, para muito, para que eu quero sair Há gente com tanta lata que até nos fazem fugir Para muito, para muito, para que eu quero sair Há gente com tanta lata que até nos fazem fugir Meus senhores, nesta terra há muita pouca gente Justiça Meus senhores, nesta terra há muita pouca justiça Há empregos e trabalho mas há muito mais preguiça Para muito, para muito, para muito, para que eu quero sair Há gente com tanta lata que até nos fazem fugir Para muito, para muito, para que eu quero sair Há gente com tanta lata que até nos fazem fugir De todos os que eu conheço De todos os que eu conheço eu não consigo entender Todos querem ter dinheiro mas não querem trabalhar Todos querem ter dinheiro mas não querem trabalhar Para muito, para muito, para que eu quero sair Há gente com tanta lata que até nos fazem fugir Para muito, para que eu quero sair Há gente com tanta lata que até nos fazem fugir Há gente com tanta lata que até nos fazem fugir Os padres da minha terra que bondade que eles são Lá não querem ter dinheiro mas não querem trabalhar Lá não querem ter dinheiro mas não querem trabalhar Lá não querem ter dinheiro mas não querem trabalhar Lá não querem ter dinheiro mas não querem trabalhar Lá não querem ter dinheiro mas não querem trabalhar Lá não querem ter dinheiro mas não querem trabalhar Lá não querem ter dinheiro mas não querem ter dinheiro A gente com tanta lata, que até nos fazem fugir